Que bela coisa sei Não me era capitada mais E tu que não o sei C'è ancora tanto tempo per nós E fa que eu seja perte l'estate Quando o caldo passará Fa que eu seja o único fior Que in eterno cogerai Fa que eu seja a música Que o teu silêncio ascolterá Ascolterá E te ennamorará E te ennamorará E te ennamorará E te ennamorará Que bella amore sei E encontrarse e crescerse per tuve Trovarse a respirar Andreas, as pesaria E a pesada não tientem E atender o né E te ennamorará Que te ennamorará E te ennamorará E te ennamorará E te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai. E te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai. E te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai. E te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai. 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 E te ennamorerai, e te ennamorerai, e te ennamorerai.